Eu, considerando todo o conjunto de perguntas que foram feitas ao convidado, eu farei apenas dois questionamentos muito objetivos. Qual a opinião de vossa senhoria sobre a prescrição de medicamentos dentro do protocolo off-label? Minha opinião sobre prescrição, essa não cabe, a prescrição de medicamentos off-label cabe exatamente em relação à autonomia do profissional médico. Então, isso está dentro da atribuição dele? Vossa senhoria reconhece isso? Isso está previsto dentro do regamento da própria Anvisa e das autarquias profissionais de medicamentos. É isso, vossa senhoria chegou aqui e disse que é farmacêutico. Exato. Portanto, não é um assunto estranho, vossa senhoria. Eu vou repetir a pergunta. A opinião de vossa senhoria sobre a prescrição de medicamentos dentro do protocolo off-label, em sentido amplo? Está dentro da autonomia do profissional médico. Ontem foi comemorado o dia do médico. Então, eu gostaria de indagar a vossa senhoria quanto à autonomia do médico, que vossa senhoria acabou de falar agora, para prescrever esses medicamentos. Qual o ponto de vista de vossa senhoria sobre essa autonomia do médico para prescrever, inclusive, medicamentos dentro do protocolo off-label? Senador, acho que sobre a autonomia médica cabe às autarquias, que são os conselhos que acompanham o Código de Ética da profissão médica. Eu, enquanto farmacêutico, não tenho, em relação à prática e ao acompanhamento com o médico-paciente, a autonomia legal para descuadar. Mas, vossa senhoria está aqui porque faz parte da Conitec. Portanto, vossa senhoria tem que ter opinião, senão não teria como estar no Conitec. Ou, vossa senhoria, reconhece protocolos ou não reconhece. Dizer aqui que isso está dentro da atribuição dele, mas que vossa senhoria desconhece, lhe deslegitima para estar na Conitec. Lá é o lugar onde é um órgão consultivo que emite opinião técnica. E eu não estou fazendo nenhuma pergunta aqui capciosa, não. Estou fazendo perguntas objetivas dentro do que nós estamos tratando aqui. Dentro dessa autonomia médica, como vossa senhoria avalia o papel do médico na prescrição de medicamento que não tenha registro com aquela finalidade que está dentro do protocolo off-label? Senador, o protocolo, por lei, no Sistema Único de Saúde, precisa ser avaliado, correlacionado às suas evidências técnico-científicas. Como que é? O protocolo clínico e diretriz terapêutica no SUS, na Lei 8080, publicados pelo Ministério da Saúde, por lei, ele passa pela avaliação da Conitec. A prescrição off-label não é um protocolo do SUS. A prescrição off-label é um ato médico dentro da prerrogativa. Dentro da prerrogativa dele? Prerrogativa do... Vossa senhora reconhece isso? Ok, era simples, era isso. Não vou fazer mais perguntas à vossa senhora porque já foram feitas muitas perguntas aqui e não quero me alongar nesse tema. Estamos concluindo hoje a fase de tomada de depoimentos nesta CPI. Foram seis meses de trabalhos intensos, muitos embates e, ao meu sentir, o emprego de tempo com questões absolutamente inconclusivas. De qualquer forma, temos sido surpreendidos a cada dia com notícias de conclusão do relatório, com mais e mais imputações de crimes, inclusive com referência ao Presidente da República, que não pode ser investigado no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas sobre isso, pretendo me pronunciar no momento oportuno. Por ora, senador Girão, quero lamentar mais uma vez que esta CPI não considerou a necessidade de uma investigação mais profunda em relação ao emprego dos recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia. Se estávamos querendo realmente descobrir por que o Brasil teve mais mortes e, se teria sido possível ou não reduzir esse número, teríamos que ter investigado a gestão dos recursos. Se houve ou não eficiência no emprego dos bilhões de reais que foram destinados para prevenir, ou seja, evitar contaminações e também para tratar os pacientes da Covid-19. Não foram poucos os pacientes que morreram por falta de UTI em estados e municípios para os quais foram destinados equipamentos e recursos para alocação de leitos de UTIs. Muitos morreram por falta de um respirador, por falta de um respirador, quando um grande volume de recursos foi destinado para a compra de respiradores. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? A CPI, infelizmente, não se aprofundou na investigação desta realidade vivida em todo o país. O senador Girão mencionou aqui agora há pouco um caso emblemático, o caso do Consórcio Nordeste. Compra milionária, sem licitação, com direcionamento, pagamento antecipado, sem entrega de equipamentos e com lúio para a distribuição do propinoduto. Tem até delação premiada. E o que me intriga, senador Girão, é que nenhum... Veja, há governadores envolvidos nisso, secretários, dirigentes, e há governadores que estão prevaricando. Porque aqueles outros governadores que têm conhecimento dos fatos e não tomaram nenhuma iniciativa, pelo menos para dizer assim, olha, eu quero sair fora desse Consórcio Nordeste aí porque eu não compactuo com práticas não republicanas, com práticas de corrupção. Então, quem não tomou a iniciativa sabendo do que aconteceu, é cúmplice, é partícipe. Pois bem, essa CPI focou na condenação do uso de alguns medicamentos, no caso a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, enquanto sabemos que dezenas de fármacos foram administrados aos pacientes em todo o Brasil, todos também, sem previsão de eficácia em bula. E vou repetir aqui o que disse antes, não recomendo o medicamento A ou B, isso está dentro da prerrogativa do médico dizer o que o paciente tem que fazer, tem que adotar. E nisso está a confiança, que é um elemento central na relação entre médico e paciente. Autonomia do médico, confiança do paciente. E que os pais da ciência estão tentando acabar com essa relação, colocando doutores contra doutores. Isso não faz bem à medicina, isso não faz bem a quem cuida daqueles que mais precisam. Uma investigação superficial e seletiva, que elege temas simplesmente com o foco de atingir a imagem do presidente, que expressou a opinião pessoal dele sobre um medicamento ou outro. Esse foi o foco da CPI. Agora teve o presidente do passado aqui, que o maior exemplo dele é da roubalheira que aconteceu no Brasil. E aí está tudo certo, ninguém fala nisso. O maior exemplo dele era de ser apaixonado por algumas coisas que... Isso brasileiro... Não, mas aí está tudo certo. Bom, na prática, contudo, O que prevaleceu sempre aqui no país e que o presidente defende e que nós defendemos é a autonomia do médico. O que todos nós devemos defender, especialmente em um momento de crise, quando ninguém sabia e ainda não sabe o que com precisão científica pode ou não ser eficaz para a cura da doença. Mais do que nunca, há que prevalecer a defesa das prerrogativas do médico, o que defende um tipo de procedimento, um tipo de fármaco, o que defende outro diferente, todos os médicos. Tivemos também muitas mortes pela política do... Fique em casa. Mas isso não foi investigado no âmbito desta CPI. Será que esses gestores tomaram essas medidas com a intenção de matar alguém? Porque o contrário aqui é alardeado. Não, esses médicos que prescreveram, esses médicos que receitaram são cúmplices de morte. Outros vão além para dizer que são homicidas. Os pontos do relatório que têm sido vazados, que a imprensa já conhece, senador Girão, e que nós, que estamos nessa CPI, não conhecemos, demonstram conclusões absurdas, como é o caso de considerar o presidente como autor de genocídio. A própria imprensa nacional, a imprensa nacional, está repercutindo hoje esse absurdo, mas que, infelizmente, está na linha das falas do relator, que já comparou essa CPI com o tribunal de Nuremberg. não é novidade, portanto, que se fale em genocídio, já que foi em Nuremberg que, pela primeira vez, foi citada a palavra genocídio. O uso de expressões fortes, sem lastro algum, em prova e despida de qualquer razoabilidade é o que tem marcado o trabalho que se anuncia como conclusão desta CPI, o que lamentamos, lamentamos profundamente. Então, senhor presidente, minha fala hoje na conclusão dos trabalhos de investigação é para fazer esses registros. Ressaltando, finalmente, que, apesar de toda essa conclusão negativa dos trabalhos da CPI, o que de positivo o Brasil pôde assistir foi a demonstração de probidade do governo na aplicação dos recursos. Não se demonstrou um indício sequer de corrupção. O que muito se falou aqui em maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro não envolveu o pagamento de um real. Nem um real. Tudo isso serve para demonstrar para todo o país que temos um governo federal sério que não desvia recursos. Um governo onde o sistema de controle interno funciona mesmo diante das tentativas externas de aproveitamento da crise para ganhar dinheiro. E houve, sim, tentativas externas de aproveitar o momento para ganhar dinheiro, mas não prosperaram. O que isso frustraram os planos destes e frustraram também as narrativas acusatórias de outros, inclusive aqui. no mais, senhor presidente, eu quero usar desse tempo que me resta para fazer um registro de agradecimento. Agradecer vossa excelência, presidente desta CPI e todos os demais colegas senadores e senadoras, assim como todos os servidores do Senado Federal que atuaram juntamente conosco nesta CPI. Aqueles que atuaram como parte desta Casa, como membros do Parlamento, como servidores, como consultores, a imprensa que acompanhou e acompanha diariamente, mas um agradecimento muito especial ao povo brasileiro que demonstrou grande interesse em acompanhar os trabalhos desta Casa, o Senado Federal. Esperamos que amanhã tenhamos uma sessão tranquila, assim como nos próximos dias, quando estaremos nos debruçando na análise do relatório final. E aí, com o voto apresentado pelo relator, com as manifestações de votos apresentadas por colegas senadores, inclusive por mim, que pretendo apresentar aqui um voto em separado. Agradecer àqueles que nos acompanharam atentamente ao longo desses mais de seis meses aqui, na esperança de que possamos concluir os trabalhos. Cada um com suas visões. Aqui ninguém muda ninguém. Ninguém converte ninguém aqui dentro. Mas cada um dentro das suas visões, das suas compreensões do que aconteceu. Porque o trabalho desta CPI certamente não se encerra com o relatório final. O trabalho de senadores e senadoras, se sérios, terão continuidade na sequência para dar respostas efetivas ao povo brasileiro que anseia por essas respostas. Sobre o que foi apurado aqui, mas também e sobretudo pelo que não foi apurado no âmbito desta CPI e que quem está lá fora assiste indignado querendo essas respostas. Hoje mesmo, um prefeito de uma importante capital do Brasil foi afastado pelo Tribunal de Justiça por suspeita de desvios de recursos da Covid-19 e houve ainda a determinação de penhora, de bloqueio de valores e bens na ordem de R$ 16 milhões em razão desses supostos desvios. No mais, Sr. Presidente, apenas agradecer a esta Presidência e aos colegas aqui por esse período de embates, debates, visões, mas que acho que é importante para o Brasil. Muito obrigado.